Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E estamos de volta com o GTA V E agora é a primeira vez que a gente vai ver algo parecido com um mod no GTA V É só pra gente ver que vagabundo com pouquíssimos recursos Tá conseguindo fazer coisa muito legal Então quando sair pra PC e tiver os mods, o GTA V vai ser uma loucura Uma loucura alucinante Então ó, vem no GTA Online, serviços, hospedar o serviço, adicionar os favoritos O que é isso aqui? Vocês sabem que o GTA, a Rockstar tem uma rede social, que é o Rockstar Social Club E nesse Social Club tem todos os serviços que a galera fez no Criador de Serviços Só que vagabundo meio que conseguiu mudar isso e botar uns serviços diferenciados, digamos assim E o primeiro que eu vou fazer, eu vou fazer muito desse aqui Você vê que todos esses aqui que eu adicionei os favoritos Pra você liberar isso aqui, você tem que ir lá no Social Club Eu acho que eu fiz, vocês querem que eu faça um tutorial sobre isso pra ficar mais fácil? Mas tem que ir lá no Social Club, adicionar como favorito e fazer Então, é só adicionar o favorito e logar no GTA Online Então, o primeiro que eu vou fazer é um mata-mata Que é Nook Town Quem jogou Modern Warfare 2 ou Black Ops 1, não lembra, eu acho que é Black Ops 1 Lembra do Nook Town, que era uma fase excepcional do Call of Duty Pra eu falar bem de alguma coisa do Call of Duty, você sabe que é bom Porque o Black Ops 1 foi bom E essa fase era muito foda, uma fase de arena, uma fase pequena, fechada E os caras conseguiram meio que reproduzir a Nook Town aqui Bom, eu vou abrir a Nook Town pra vocês darem uma olhada Eu vou entrar aqui com o meu amigo William Pra não ter ninguém, né Me matando, porque eu quero só ver esse serviço Então, quero dar uma olhada no mapa Vamos lá dar uma coisa, chamar o Nook Town E os caras conseguiram reproduzir Muito parecido O layout da fase é muito parecido com a Nook Town do... Deixa eu dar uma olhada aqui Bota 10 minutos mesmo Bota aqui, sei lá, bota mais tempo Eu vou sair a hora que eu quiser Não, bota 15 minutos Ponto ação 10 pra se eu quiser ir embora Restringir, não, trânsito, clima, hora do dia, tipo Confirmar Cadê? Meus membros do comando Doze membros do comando Que se eu chamasse todo mundo ia ser uma tragédia isso aqui E chamar o William Chega junto, William Vamos lá, que eu já falei com ele, óbvio que a gente vai fazer isso aqui É a missão Nook Town Nook Town e Los Santos Ficou muito maneiro Toda... Ah, o Tachuli tá entrando também? Não, Tachuli Galera, tamo aí em Nook Town Que vai ser... Eu vou mostrar pra vocês O... O layout é muito parecido Os caras fizeram muito bem Muito bem feito Lembra disso aqui? Se eu começo, tipo, na parte de trás É... Da casa Né? Será que dá pra entrar na casa? Isso aqui, ó, ó Né? Aqueles... Os caminhões, ônibus no meio que tem O William tá aí tranquilo É... Que vai comigo Esse caminhão é maneiríssimo Esse aqui é o carro da penitenciária Né? Indo lá pro outro lado a gente vê mais a casa Infelizmente as casas não dão... Não dá pra entrar Né? É... Não dá pra fazer Mas olha só o layout Foi muito bem estruturada Pra parecer bastante com o Nook Town Né? Isso aqui parece com uma área do... Do GTA, né? Que... Que tá feito Esse aqui não tem muito cara de mod não Mas tem uns que tem Esse aqui nem chega a ser mod não Ele... O cara achou um pedaço do mapa Que é tipo... Que... Que lembra a estrutura do Nook Town E ele fez em cima Isso aqui, o mata-mata aqui Deve ser sensacional Sabe? Jogar o mata-mata na moral aqui também Tem até uns carros que caem esse Chevar o fugitivo Carro maneiro, amarelinho, né? Deixa eu dar uma olhada pra cá Ver se tem mais alguma coisa diferenciada É... Tem algumas... É... Fases que eles estão botando Mapa secreto e tal Se vocês souberem Algum serviço maneiríssimo que tem Que seja diferente Que tem uma coisa... Né? Ó, a metralhadora aqui Alguma coisa diferente Fala pra mim nos comentários Deixa pra mim o link Tá certo? Deixa eu sair daqui Olha só Vamos ver o que mais tem O que eles botaram aqui mais de carro Porque os carros também... Às vezes os caras botam carro raro Qual é esse carro aqui? Esse carro aqui não é muito... Muito comum não, né? É nos Super Diamond Sedans Lembra o Carry Package Cair atrás das casas? Deixa eu dar uma subida aqui Sobe aí, cara Isso Ficou muito bem bolado, né, cara? Muito bem bolado É... O cara ter achado isso aqui no mapa Eita, que isso, maluco? Subiu no telhado? Caraca, muita vida louca Ó, olha a visão de cima Ali... É porque ali Para, né? Aquela parte ali de cima Acaba, né? Essa parte aqui é travada E aqui o layout Da knockdown Como o cara fez Tem vários knockdowns aqui no jogo Não tem só uma, não E o cara fez bem legal Bem feito Muito maneiro Talvez eu faça uns... Uns mata-matas aqui Porque ficou irado demais Bom, galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adicione os vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!